Música Execução orçamento do Ministério da Agricultura no Pesca menos, também prejudica o se sósarou. Música O Ministro da Agricultura no Pesca, Pedro dos Três, reconhece a execução que o orçamento sósarou o se sósarou, o montante não prejudica a execução. O orçamento do Ministério da Agricultura no Pesca, o orçamento do Ministério da Agricultura no Pesca. O orçamento do Ministério da Agricultura no Pesca, o orçamento do Ministério da Agricultura no Pesca. O orçamento do Ministério da Agricultura no Pesca. Os orçamentos do Ministério da Agricultura no Pesca, o orçamento do Ministério da Agricultura no Pesca. Obrigado.